Olá, turminha da Tia Val! Prontos para mais uma aulinha? Hoje vamos ver duas letrinhas que a gente já conhece e que juntinhas têm um som especial. Essas letrinhas juntas são CH. Os CH juntos fazem o som SH. Repitam comigo. Repitam comigo esse som. SH. SH. Muito bem! Então, se a gente colocar as vogais perto do CH, olha o som que terá. CH. 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 CH Podemos formar as palavrinhas. Chocolate, chinelos, chuva, chapéu.